Boa tarde, no ar mais um Governo Agora. Doação de sangue, desinfecção de hospitais públicos. Essas são algumas das ações do Exército no enfrentamento à Covid-19. Os militares chegaram cedo ao Hemocentro de Brasília. Desta vez foram 15 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. As Forças Armadas já fazem esse movimento de doação de sangue ao longo de todo o ano. Mas agora foi intensificado por causa da pandemia do novo coronavírus. É que os estoques de sangue baixaram muito com as medidas de isolamento social. E a demanda por sangue não para. Essa campanha irá seguir sempre com um grupo de 15 militares fazendo a sua doação, de modo a que permita ao banco de sangue manter os seus níveis em condições de atender as suas necessidades e as suas demandas. A doação de sangue pode ocorrer em qualquer Hemocentro do país. Pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem doar. Para os menores de idade é necessário o consentimento dos responsáveis. E também nesta terça-feira, reforçando as medidas de proteção contra o novo coronavírus, o Exército fez a desinfecção do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, referência no tratamento da Covid-19 no Distrito Federal. Devidamente protegidos, eles usaram o produto específico e também ensinaram o procedimento aos profissionais que trabalham no local. A gente só tem a agradecer ao nosso Exército Brasileiro por essa ação cívico-social, por essa solidariedade nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia. Você já baixou o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular? Uma nova atualização agora envia mensagens de alertas e notificações aos usuários e aumenta a oferta de serviços. A avaliação de possível infecção também foi atualizada. Foram incluídos novos dados que qualificam o usuário dentro dos grupos de risco, conforme idade, sexo e comorbidades. E para ajudar a aquecer o mercado da construção civil durante a crise do coronavírus, o Ministério do Desenvolvimento Regional vai investir mais R$ 64 bilhões do FGTS no programa Minha Casa Minha Vida. A medida, segundo o Ministério, vai garantir a continuidade das contratações das faixas 1,5, 2 e 3. O objetivo é contratar mais de 330 mil novas moradias e gerar 825 mil empregos diretos e indiretos. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Até a próxima edição.